Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Seja bem-vindo à minha casa para mais uma receitinha simples, rápido e fácil, tá? Nós vamos fazer hoje, que é um bolo de abacaxi. Esse bolo é divinamente bom, tá? Mas o primeiro passo que nós vamos fazer, vai apenas dois ovos, gente, na massa. Então nós vamos pôr dois ovos no liquidificador, meia xícara de óleo. Uma xícara bem cheia de açúcar, nós vamos pôr. Vamos colocar também umas dez gotas de baunilha, tá? Aí você, a gosto, você coloca o tanto que você quer, tá? Você vai colocar. Então nós vamos bater essa parte aqui, para nós continuar. E agora, meus amores, nós vamos pegar, ó, vamos cortar umas fatias de abacaxi, ó, aqui dentro. Nós vamos bater com a massa, tá? Nós vamos colocar três fatias de abacaxi. Junto com a massa. E vamos acrescentar duas xícaras de água. Se você gostar, você pode colocar leite, é opcional. Eu vou fazer com água, que eu acho melhor. Essa criança aqui pode comer, que são intolerantes. Então, agora, meus amores, nós vamos acrescentar duas xícaras. Duas xícaras e meia de farinha. Tá? Aí você vai pôr aos poucos, vai batendo, para não ter que desculpar. Duas xícaras e meia, nós vamos colocar, tá? Então, agora, nós vamos bater bem essa massa. Agora, meus amores, nós vamos colocar uma colher bem cheia de fermento, tá? Nós vamos colocar uma colher bem cheia. De fermento. E vamos dar mais uma leve batida. Tá? Então, meus amores, reservamos a massa ali. Aqui eu queimei uma xícara de açúcar. Tá? Eu dei uma queimada. Uma xícara. Você passar bem mesmo, em tudo, para você fazer, tá? Agora, você vai pegar, ó, fatia de abacaxi, ó. Você vai colocar aqui do lado. Tá? 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 Então, vamos rapidinho, ó. Você coloca as fatinhas de abacaxi. Essas menores, você corta no meio e coloca no fundo, ó. Olha que coisa linda que fica, gente. Então, é um abacaxi, gente, inteiro aqui, viu? Aí, você vai pegar a massa, ó, e vai pôr. E agora, meus amores, nós vamos levar para assar no forno 180 graus por 45, 50 minutos. Ou até dourar bem, tá? Então, meus amores, assou o bolo, ó. Vou tentar tirar ele ainda meio quente, tá? Vamos ver se dá certo. Então, meus amores, olha, saiu inteiro. Olha que lindo que ficou. Os abacaxi ficou dos lados. O abacaxi aqui chega e desmanchou, ó. No fundo. Ficou maravilhoso o nosso bolo de abacaxi. Um sabor, gente, divinamente bom. Então, eu espero que vocês gostem, façam essa delícia aqui de abacaxi. Chega e desmanchou, ó, os abacaxi aqui em cima, embaixo. Então, essa é a nossa receitinha de hoje. Bolo de abacaxi delicioso. E até a próxima, se Deus quiser, gente. Um beijo no seu coração. 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 Obrigado.